Propet Mandando ver o vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente que prende Me dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faço ver Mandando ver O vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente que prende Me dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vindo sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Vem, não tem igual Tá tudo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vindo sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Vem, não tem igual Tá tudo carente Num pedido informal Vai passar mal Vem, tentam achar comigo Vem Mandando ver o vício da batida Mandando ver o vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente que prende Me dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faço ferver Mandando ver o vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente que prende No estilo diferente que prende Me dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vindo sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Vem, não tem igual Tá tudo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vindo sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Vem, não tem igual Tá tudo carente Num pedido informal Vai passar mal Vindo sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Vem, não tem igual Tá tudo carente Num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vindo sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Vem, não tem igual Tá tudo carente Num pedido informal Vai passar mal